Oi vizinhos, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu bairro, né, onde eu moro. Mostra pra vocês que aqui eu tenho tudo bem pertinho, né, ao contrário de onde eu morava. Tem interiorzão, assim, pra ir numa farmácia tinha que ir de carro, pra ir na loteria tinha que ir de carro, porque, assim, realmente é bastante longe, assim, assim, dá pra ir de a pé, né, mas é um pouco longe. Eu vou aproveitar que eu vou ali no mercado comprar um feijão e eu já vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tenho perto de casa. Bom, já saindo aqui de perto de casa, temos ali uma espécie, uma distribuidora, né, conveniência. Ali eu comprei muito gelo, assim que eu mudei pra cá, que minha mudança não tinha chegado. Ali, ó, temos uma escola. Infelizmente, eu não consegui vaga pra minhas meninas. Daí, logo ali nessa placa aqui, temos um salãozinho, que é 10 reais o corte, meu filho corta aqui. Aí, andando mais um pouco, ali na esquina, temos, ó, a casa de carne, onde eu compro carne, de vez em quando. Ali, né, ali tem uma praça. Tem um parque ali, ó, tem a Academia ao Livre, tem um parquinho. Só que eu não trago as crianças porque, assim, da vez que eu vim, me causou uma má impressão. Tinha muito, muita gente, assim, muito homem. Então, eu preferi não vim mais. Aí, ali, ó, esse vermelho ali, é um shopping popular, onde tem algumas lojinhas. Vou tentar dar uma volta lá dentro só pra vocês verem rapidinho. Tô até saindo a minha rota. Mas aí é pra mostrar pra vocês melhor. Aí, ó, o nome do shopping é The Ville. Vou mostrar pra vocês o que é que tem aqui pra dentro. Não vai não, amor. Tá olhando. Loja de tênis, loja fitness, brinquedo. Sim, que dá pra comprar coisa de celular. Tem várias coisinhas boas. Ai, gente, isso aí, pronto. Não gostei muito, não, porque o povo, você vai andando e fica perguntando. Ai, o que você quer? O que você precisa? E eu só tava olhando mesmo. Aí, ali tem um ponto de táxi. Tem um ginásio ali. É ali onde costumam ficar os moradores de rua. Eles dormem por ali. E ali, ó, logo ali na frente, é uma academia. Aqui por perto também tem aula de natação e balé. Porque eu sempre vejo crianças, né, com roupa de natação, com roupa de balé. É por aqui, eu acho que é naquela, nessa rua aí mesmo. Aí, logo ali, né, nessa avenida ali, descendo um pouco mais pra baixo, tem um cartório. Inclusive, eu já fui lá. É um cartório, assim, bem tranquilo. Aqui tem um laboratório, que eu já fiz exame aqui, nesse laboratório. Aqui na esquina é o supermercado tropical. Aqui tem vários supermercados, assim. Ali embaixo tem loja de roupa, loja, casa de embalagem, loja de criança. A gente tem até um sinaleiro aqui. Bom, ali tem uma farmácia. E a loteria, ali, ó. Tem loja, parece um centro aqui. Tem caixa de doce, tem papelaria. E aqui é o mercado tropical. É onde eu vou comprar o feijão. Pronto, já tô aqui dentro, vou filmar um pouquinho. Porque, né, tem vergonha. Vamos lá no feijão. Vamos ver quanto que tá o preço aqui. Bom, tá R$3,98. Até que não tá muito caro. Saindo aqui. Bom, é isso que eu tenho nas imediações da minha casa. Ó, subindo mais aqui nessa avenida. Lá frente temos a loja Gazin. De imóveis, né? Tem um pregão ali na esquina. Aqui tem uma casa de doces, ó. Aqui tem uma farmacinha. Já comprei aqui. É tudo próximo, gente. Tudo próximo. Tem uma casa de ração ali. Tem uma loja de roupa bem ali na esquina. Também já comprei ali. E logo ali, ó. Esse imóvel ali grandão. Tá ali em breve aqui. Farmácia. Uma farmácia que tem preço baixo sempre. Então, essa farmácia é uma ótima farmácia daqui. E vai abrir uma aqui pertinho da minha casa. E, gente, muito bom. Tem várias ofertas mesmo. É uma farmácia muito boa. Tem um depósito de gás. É. Logo ali, ó. Quase de frente a Gazin. Tem uma eletro casa. Onde meu marido comprou minha máquina. E tem uma ótica ali também. Aqui nesse espaço funciona um restaurante durante o dia. E à noite tem um espetinho com jantinha. Muito bom. Assim, eu falo que é muito bom. Porque eu passo aqui e achei lotado. Mas eu ainda não comi aqui, não. Aí é a eletro casa. Ali tem uma barbearia. Tem um emporo das ervas. Pra comprar ervas de tereré. Pronto. Dei a volta no quarteirão. Pra vocês verem. Ali já tá a escola de novo. Que eu tinha mostrado antes. Ó, essa azul ali. Nem sei se vocês estão vendo direito. Porque tá no sol. E eu não tô olhando o visor aqui do celular. Mas pra vocês terem uma noção. Assim, tem tudo perto de casa. Né? A escola das meninas que ficou um pouco longe. É uma escola estadual. Que infelizmente as escolas aqui estão de greve. E é isso. É, eu vou finalizar o vídeo quando eu chegar em casa. Gente, acá estou na minha casa. Já com o cabelo já quase seco. Sai com o cabelo molhado, gente. O solzinho daqui é bravo. Então, é... Mostrei pra vocês só o quarteirão, assim. Que eu rodei. Pra vocês terem uma noção. Que eu tenho tudo perto aqui. E... Pra quem não é de Rondonópolis. Não conhece aqui. É o Vila Operária. É um bairro muito bom. Onde você tem várias coisas bem próximas. Assim... Se assemelha quase um centro, né? Porque tem até cartório próximo. É... Se você andar mais pra baixo. Tem subway. Tem... É... Um quartel de corpo de bombeiros. Então, é, assim. Um bairro muito... Muito legal de morar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer. Né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.